Sim, vamos e vamos, meus amigos e minhas amigas, aqui no canal é assim, você fica sempre muito bem informado, estou interrompado aqui na escola, mas o meu aluno ali está dando aquela moral, filmando aí, dando uma moralzinha pra gente, pra vocês não perderem nada do que acontece no Vasco, tem notícia maravilhosa pra contar pra vocês. Então, se inscreve, deixa o joinha, compartilha, pra geral, pra você não perder nada do que acontece no nosso Vasco. Sim, meus amigos, após muita espera, chegou o dia de falar pra vocês que os contratos estão em fase de assinatura entre o Brasil e os Estados Unidos, ou seja, desde lá de fevereiro, quatro meses atrás, aonde o Vasco e 777 páginas estiveram conversando a respeito da venda do gigante da colheira do 70%, chegou o dia, meus amigos, ou seja, após a assinatura entre o Brasil e os Estados Unidos, o que vai acontecer? Serão entregues à Comissão de Estudos do Conselho Deliberativo para análise e emissão de parecer que será levado à apreciação do Conselho Deliberativo. Em última instância, os sócios do Vasco reunidos em assembleia geral, tomarão a decisão de aprovar ou não a operação à venda do Vasco no 70%. Ou seja, meus amigos, a espera acabou. Agora é só aguardarmos ali, ou finalmente, porque se não mudava de nada na proposta, já foi aprovada uma vez pelos mesmos, será novamente aprovada, e assim o Vasco finalizará ali a sua venda para a 777 páginas e o Vasco passando a ser clube empresa e a espera de muitos acabou. Agora, meus amigos, é só aguardar os próximos passos. Uma boa noite, vamos de novo.